Fala galerinha aí do YouTube Aqui quem fala é o João Tô trazendo um vídeo de Free Fire aqui Pra vocês Eu vou jogar o clássico Só não Bora lá Quando iniciar a partida eu volto Voltei, voltei galera Tomar aqui No lobby Se inscreve aí no meu canal No canal, beleza? E deixa o like E ativa o sininho e as notificações Pra não perder nenhum vídeo A gente vai pulando aqui Um puxinho aqui Caiu a Nina casada, né? Oi, peraí Oi Não, eu tava comendo Eu vou ter que me acostumar aqui agora Tá bom Tá bom Bora vir aqui E galera Se vocês quiserem entrar na guilda Eu não lembro o nome Porque eu tenho que decorar ainda Desculpa É líder da guilda Esse vídeo Esse vídeo que vai estar sendo postado lá na guilda Aí eu já passo o nome pra vocês Depois que eu for postar Vou mandar lá pro líder É coisa Eu falo o nome pra vocês Peraí Peraí De pé Parece mais Eu falo assim de pé Pé Eu só preciso de uma R De uma R não De uma Cine Se esse cara ruxando Eu vou ficar bravo Realmente nem sei onde esse cara tá Porra Vou pegar o volume aqui do jogo Olha E aí Opa Eu vou pegar o volume Vou pegar o volume E aí 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 Ele tem que escolher. 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 Agora mais uma partida, rapaziada. Quando começar, eu já volto. Volta aí, rapaziada. Se inscreve no canal e deixa o like, se eu lembrar, né? O que é isso? 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 Viver o Bio Spoiler em Christmas mail. 本ão do TV Agora sim, parça Eita, prela O que é isso, rapaziada? Olha a velocidade desse bicho, mano Meu Deus Olha, olha, olha Que isso, cara? Meu Deus Olha isso Os caras Mano, o que que foi isso? Vamos esperar ele achar alguma Alguma pessoa pra vocês verem, rapaziada Já que lixo, parça Olha isso, rapaziada Olha isso, rapaziada Meu Deus Galera, denuncia O ID dele aqui embaixo, ó Aqui embaixo o ID dele Meu Deus, cara Onde ele tem que acompanhar Onde ele tem que acompanhar Onde ele tem que acompanhar Ele veio através da parede, parça Meu Deus Não Eu vou voltar pro lobby aqui, rapaziada Gente, eu vou postar Eu vou acabar com esse vídeo por aqui Eu vou mandar pra um amigo meu Pro líder da guilda Pra ele ver esse vídeo Mano, mano Esse hack é muito lixo, parça Falou, rapaziada